Então, hoje, qual a importância que vocês visualizam de ter mentores durante a jornada do digital? Quer responder? Eu vejo que, na verdade, eu acho que todo mundo deve ser mentorado por alguém, né? Porque, não pra você ter aquela pessoa como um espelho, né? Eu acho que deve ter, assim, um meio termo entre o mentor e a inspiração, sabe? É até, assim, a pessoa fala assim, ah, você é minha inspiração. É meio complicado isso, porque a inspiração parece algo distante, parece algo inalcançável, né? Alguém que é inspiração de alguém. Só que, quando você tem um mentor, o mentor é alguém que te direciona pra chegar onde ele chegou. Ele te mostra o caminho que ele fez pra que você também tenha a possibilidade de chegar onde ele chegou. Então, eu acho que a função do mentor e no que a gente foca em fazer é muito nessa parte do direcionamento, sabe? Eu acho que não existe um mentor que não seja próximo do seu aluno. É claro que a gente não consegue ser próximo de 20 mil pessoas, mas no que a gente pode estar o mais próximo a gente estar. Tipo, a gente não delega coisas que nós achamos que nós precisamos fazer, como as lives de mentoria, né? Às vezes até coisas, assim, que são impossíveis da gente fazer, como responder todo mundo no privado. Mas o máximo que a gente conseguir, a gente faz. Já teve dia, eu acho até engraçado, mas é uma coisa que é a cara dele. Que a gente tava num hotel, em São Paulo. A gente ia acabar de chegar, a gente tava muito cansado. Era, acho que, uma hora, mais ou menos, da madrugada. Eu entrei pra tomar banho e eu só ouvi ele falando assim. Pronto, clica aí, não sei o quê. Agora, clica, não sei aonde. Eu falei, eu não acredito que a gente tá fazendo carro essa hora. Eu falei, você tá fazendo carro com quem? Aí, quando eu saí lá fora, ele tava ajudando as alunas que estavam com dificuldade de conectar a página no Instagram, não sei o quê. E ele liga mesmo, assim. Não importa se não esteja programado. Então, eu acho que dentro do... Entre o mentor e o aluno, tem que ter essa relação. Como a gente não consegue dar conta de todo mundo, o nosso foco também é formar essa liderança, sabe? Porque se tem outras pessoas à frente, a gente consegue juntos, todos nós, multiplicar isso e manter a qualidade. E todo mundo ganha. E todo mundo ganha. Só pra complementar o que a Amor falou sobre mentor, né? O mentor, ele é nada mais, nada menos, uma pessoa que, tipo, já passou por muita coisa que aquela pessoa vai passar e que, tipo, ela aprendeu com os erros e não vai fazer com que as pessoas errem naquelas mesmas coisas. Então, é a pessoa que asfaltou a pista, digamos. É a pessoa que já passou pelo caminho pra o aluno, ele chegar, colocar a Ferrari e só acelerar. Então, o mentor, ele encurta, ele faz, encurta o caminho ali. Ele vai mostrar, fazer coisas. Por exemplo, tudo que eu fiz lá atrás, eu vou chegar pro Marcelo. Marcelo, não vai por aqui, mano. Vai assim, faz assim, faz assim. Porque eu já fiz, já bati a cabeça na parede e já não dá certo. Então, você vai fazer por esse caminho. Esse é o caminho que nós seguimos. Se você quer fazer dessa forma, porque existem três formas de fazer. Do seu jeito, de qualquer jeito e do jeito certo. Qual que é melhor pra você? Do qualquer jeito? Do seu jeito, que você não tem experiência? Ou do jeito de quem já fez e de quem já faturou milhões? Qual que é mais simples? Qual que é mais... Aí o cara vai escolher. Tem uns que é teimoso, quer fazer, vai lá, quebra a cara. Tem outros que dizem, ah, vou fazer de qualquer jeito. E aí também quebra a cara. E tem uns que vai, segue e faz e tem resultado. E por falar nisso, assim, quais são as maiores dificuldades ou dificuldades mais comuns que os seus mentorados chegam pra vocês e levam de dúvida, assim? E aí